Aqui? Assim? Assim? Assim. Assim? Oi gente, a gente tá aqui no Hollywood Studios pra falar do roteiro desse parque. Esse é um parque bem pequeno, mas muito variado, com atrações que agradam muito desde crianças até atrações radicais pros adultos. Não dá pra ficar mais variado do que ter uma montanha-russa do Aerosmith e Disney Junior no mesmo parque, né? E aqui você encontra tudo isso. Esse é um parque que pra mim é muito especial, é o parque que eu trabalhava, agora a gente vê tantas coisas acontecendo. Muitas das atrações que eu tenho um carinho especial já fecharam, mas eu tô animada com essas mudanças também. Enfim, ele é pequenininho, mas ele é aconchegante, ele é charmosinho, espero que você goste também, que você enxergue esse charme do Hollywood Studios quando você vier aqui. Esse roteiro vai ficar um pouco confuso, porque o parque tá mudando. Pra você ter uma ideia, a gente já gravou três vezes esse roteiro, mas toda hora tinha uma mudança muito grande. Provavelmente vão vir outras. O mapa do parque tá diferente, as áreas estão com outros nomes, tudo tá mudando. Então não tem como a gente criar uma lógica muito clara aqui. Minha sugestão é, chegue no parque, você vai ver se vai ter personagem ali na Hollywood Boulevard. Depois você vem pra Sunset, faz as atrações principais aqui da Sunset e vai fazendo o parque nesse sentido. Começa pela Sunset, vai pro Animation Courtyard, depois Pixar Place, Muppets, Echo Lake, depois volta pra Hollywood Boulevard. E vem aqui no fim do dia pra assistir o Fantasmic, pra depois assistir o show de fogos de Star Wars. É mais ou menos esse o sentido que eu recomendo você fazer o parque. Eu vou falando um pouquinho das atrações aqui, das que eu acho mais legais por região. E você vê o que vale a pena você fazer. Eu sei que tá um pouquinho confuso, mas esse parque tá um pouquinho confuso. Nem por isso ele não tem valor. Não desista do Hollywood Studios, porque ele tem muitas das atrações mais legais dos parques, eu já estou dizendo na minha opinião. Mas é só a minha opinião. Então falando um pouquinho desse parque, ele trabalha o tema cinema. Tá trazendo muita novidade de Star Wars ultimamente. E vai trazer também futuramente uma lende de Toy Story. E é um parque pequeno, fácil de fazer em um dia. Mas mesmo assim o ideal é você chegar bem cedo pra poder aproveitar todas as suas atrações. Esse parque tem muitos shows, então chegue bem cedo e já pega um time guide, o guia de horários dos shows, lá na frente do parque. Pra você se programar e não perder nenhum show legal e imperdível que acontece por aqui. Chegando aqui no parque, se você tiver algum fã de Star Wars pequeno no seu grupo, alguma criança que goste muito de Star Wars e seja desinibida, você pode se interessar pelo Jedi Training. Ele acontece lá na região do Echo Lake, mas você precisa cadastrar, registrar a sua criança pra participar, inscrever ela nessa atração logo que você chegar no parque. Porque são vagas limitadas pros diferentes horários que tem a Jedi Academy ao longo do dia. O que é a Jedi Academy? É mais um showzinho em que as crianças passam por um rito pra se transformar em Jedi's. Então elas vão lutar com vilões do filme, vão colocar uma roupinha de Star Wars, pegar um sabre de luz. E enfim, é um show pra as crianças... é inglês, mas se a sua criança for desinibida e gostar muito de Star Wars, pode valer a pena. Se não for o caso, se ela não for desinibida ou não ligar pra Star Wars, acho que outras coisas vão ser mais legais pra vocês aqui no parque. Chegando nesse parque, o ideal é você... você vai chegar pela Hollywood Boulevard e chegando cedo, talvez você já encontre alguns personagens, provavelmente da turma do Mickey, ali na frente, pra tirar alguma foto. Dá uma olhadinha rápida, vê se tem algum personagem legal que você queira tirar foto por lá. Se não, já siga pra Sunset, que é a rua onde fica alguma das atrações mais populares, onde depois vai ficar com muita fila. Então chegando cedo, você já pode evitar muita fila em alguma das principais atrações aqui. Outra coisa falando nas atrações, não deixe de chegar com seus Fast Pass marcados. Tanto Toy Story, Rock and Roller Coaster, o elevador, a Tower of Terror, são atrações que podem chegar a uma fila de uma hora facilmente. Então, pra evitar perder muito tempo no parque, já marque seu Fast Pass, garanta que você pode furar a fila pra essas atrações. Pra saber mais sobre o Fast Pass, clique nesse link aqui na tela. Agora sim, vamos falar das atrações da Sunset, das atrações imperdíveis aqui dessa área. A primeira delas é a Monte Arrussado Aerosmith. Minha montanha-russa preferida, a Aerosmith é uma das minhas bandas preferidas. E aqui é uma montanha-russa muito rápida. E o legal dela é que ela vai do zero à velocidade máxima que ela atinge, se eu não me engano, é uns 80 e poucos km por hora, de uma vez só. Então você sente logo nesse começo um friozinho na barriga. É uma atração bem radical. E ela é no escuro e você vai escutando a Aerosmith ao longo do passeio, então é bem legal. É uma das poucas atrações aqui que tem fila de single rider, ou seja, se você estiver disposto a ir sozinho na atração, separado do seu grupo, você consegue pegar uma fila menor. Se você não quiser fazer isso, garanta seu Fast Pass pra essa atração. Outra atração imperdível que tem aqui é a famosa Tower of Terror, o elevador, que tem aqui no Hollywood Studios, que despenta. Fica naquele prédio ali e de fora você já consegue dar uma olhadinha do que te espera lá dentro. Ela trabalha hoje o tema dos Violet Zone e todo o cenário e ambientação é sensacional. Outros parques têm atrações que despencam, tipo um elevador que despenca, mas nenhum é tão bem feito quanto esse. Então é imperdível pra todo mundo. E eu indico, inclusive, se você não gostar de atrações radicais, porque não tem loop, não tem nada que gire. É só o despencar, só a queda e a queda é muito gostosa. Então vale a pena dar uma chance. Outra atração bem legal que tem aqui na Sunset é um show bem famoso da Vela e a Fera, outro clássico da Disney que todo mundo ama. Ele acontece só algumas vezes por dia, então é importante você ficar de olho pra não chegar no fim do dia e falar Puxa, eu perdi a chance de ver esse show. É um dos mais bem feitos que a Disney tem hoje nos parques e vale muito a pena ver. No fim do dia, depois de curtir o parque todo, você volta pra cá, pra Sunset, pra ver o Fantasma, que é um dos shows de encerramento desse parque. O Hollywood Studios hoje tem dois shows de encerramento. Tá vendo como esse parque é imperdível mesmo durante a Sunforma? Ele tem muita coisa legal. Esse show é diferente, ele não é um simples show de fogos. Ele mistura teatro, efeitos especiais, na água, com fogos. É diferente de todo o resto. É sensacional. Eu tenho um ponto fraco no meu coração pelo Fantasma, porque eu gosto muito desse show. E as crianças adoram, os adultos adoram. Não deixe de ver, não vá embora sem ver esse show. Na maioria dos dias, depois desse show, você vai lá pra frente do parque de novo, pra Hollywood Boulevard, pra ver o outro show de fogos de Star Wars, que acontece aqui. Então tem dois shows de encerramento, o Fantasma e o show de fogos de Star Wars, que também é sensacional. Mesmo se você não gostar de Star Wars, você vai gostar desse show, porque ele é muito bem feito. Se você gostar de Star Wars, não há palavras pra descrever o que te espera quando você for assistir esse show. Então, os dois são bem imperdíveis. Ah, só mais uma dica aqui da Sunset. Se você estiver no meio da tarde por aqui, quiser comer alguma coisa, um dos doces que a gente mais gosta aqui na Disney, o Carrot Cake Cookie, ele é bem diferente. Fica aqui na Sunset, na Sweet Spell. É um biscoito de bolo de cenoura, mas é do bolo de cenoura americano, que não tem nada a ver com o bolo de cenoura brasileiro. A gente já falou dele no nosso Top 10 doces da Disney, que você encontra o link na descrição aqui embaixo do vídeo. E também tem sorvetes muito gostosos logo em frente ao teatro da Bela e a Fera. Então, aqui não falta opção pra você comer um docinho no meio da tarde. Passando pro lado do Animation Coutyard e do Pixar Place. É uma área que tem atrações bem legais pra crianças, mas também tem uma atração que é imperdível pra todo mundo, que é o Toy Story Mania. É uma atração que mistura tiro ao alvo com 3D, diferente de todas as outras que você vê por aqui. E até a fila dessa atração é muito bonita. Os detalhes pra quem gosta, pra quem assistiu Toy Story. É um filme que acho que é amado por todo mundo. Enfim, é uma atração maravilhosa. E como eu falei, é uma fila muito grande, normalmente é a maior do parque. Então, é uma atração que a gente recomenda bastante você agendar um Fast Pass pra poupar seu tempo. Ela não tem nem single rider, nem nenhum outro benefício. Então, ou você pega uma filona, ou você tem um Fast Pass. Essas são as suas alternativas. Mas, seja fila, seja Fast Pass, vale a pena conhecer. Lá também fica o Voyage of the Little Mermaid, que é uma atração teatrimusical da Pequena Sereia. Que é um pouquinho antigo, mas ainda é bem bonitinho. Se você tiver alguém que gosta da Pequena Sereia, vale a pena ir. Se não, pode passar batido. Ali fica o Launch Bay, que adivinha, também é de Star Wars. É uma área onde você pode tirar foto com o Kylo Ren e com o Chewbacca. E também tem um filminho, falando um pouquinho do último filme da saga. Tem uma exposição de Star Wars. Tem uma loja incrível de Star Wars. Então, assim, se você é fã de Star Wars, você vai querer se dedicar com bastante calma ao Launch Bay. Pra conhecer todas as estações que você encontra ali. E tirar suas fotos. Então, é imperdível pra todo fã. Se você não for fã, talvez você não queira nem passar muito tempo ali. Tem uma atração que não é imperdível, mas se você tiver um tempo, eu recomendo bastante. Se você gostar muito de Disney e da história do Walt Disney, do que ele criou aqui. Que é o One Man's Dream. É um pequeno museu que conta a história do Walt Disney. Eu, que sou fã de tudo daqui, adoro essa atração. Sei que não agrada a todo mundo. É uma exposição que você pode fazer no seu tempo. E no final tem um filminho contando a história dele, que você pode ou não ficar pra ver. Então, é algo bem rapidinho. Dá pra você entrar. Se você não gostar, você já sai. Se você gostar, você fica olhando com mais calma. Do lado também fica o Disney Junior. Um showzinho com os personagens do Disney Junior. Que é 100% voltado pra crianças pequenas. Se você não tiver nenhuma criança que goste desses personagens, você pode passar batido. Se você tiver criança que gosta da princesa Sofia, tudo mais. Você vai ter que ficar lá pra ver. Mas as criancinhas menores adoram. Outra atração que, honestamente, eu não entendo como ela sobreviveu às mudanças do parque ainda. É o show 3D do Muppets. Ela não é imperdível. É uma atração bem antiga. Ela tá desatualizada. É um cinema em 3D. E, enfim, é com os personagens do Muppets. Se você gostar de Muppets, vá. Se não, também não recomendo muito. Porque, realmente, eles fecharam tantas coisas aqui. E essa atração, que é tão antiga, continuou. Eu acho que também deve estar com os dias contados. Passando pro outro lado do parque. Lá pra Hollywood Boulevard e pro Echo Lake. Tem também algumas atrações bem imperdíveis. A principal delas é o Star Tours. Que é uma atração que tem feito muito sucesso. Principalmente com Star Wars voltando pra moda agora, né. É um clássico que eu amo. E lá você tem um simulador. Muito legal. Que cada vez que você vai nesse simulador é diferente. Trazendo diferentes cenas envolvendo a saga de Star Wars. Ele chacoalha bastante. Então, ele só é indicado pra quem não tem labirintite. Não tem problema com atrações radicais. Mas, eu gosto bastante. Considero imperdível. Outra atração que tem por lá. Menos imperdível. Mas, que é um clássico desse parque. É o Great Move Ride. É a atração que fica na réplica do teatro chinês. Aqui do parque. Um dos ícones desse parque. Que você vê logo que você entra no parque. Então, a atração que fica lá dentro. Tem seu valor. Principalmente por estar dentro do teatro chinês. Ela é um pouco antiga. Ela é indicada principalmente pra quem gosta muito de cinema. Você fica num carrinho. Passando por vários cenários de filmes clássicos. De Hollywood. Não só da Disney. Mas, se você não gosta de cinema. E se você não fala inglês. Talvez você queira passar batido. Além da atração de Star Wars. E do show de fogos de Star Wars. Que acontece no fim do dia. Ali na Hollywood Boulevard. Várias vezes ao dia acontece um outro show de Star Wars também. Eles estão aumentando bastante a área de Star Wars aqui no parque. Então, fique de olho no Time Guide. Pra você conseguir assistir em algum momento. Principalmente se você tiver um fã de Star Wars aí no seu grupo. Se você não tiver um fã de Star Wars. Mas tiver um fã de Frozen no seu grupo. Também tem atração ali pra você. É nessa área do parque que ficou o For the First Time in Forever Singalong. Algumas pessoas se decepcionam com essa atração. Então, é bom você entender exatamente do que se trata. Pra você ter a expectativa certa. Quando for entrar na fila. Ou pegar um fast pass pra ela. Esse é um show de Frozen. Mas não é como o show da Bela e a Fera. Em que há um teatro completo. Contando a história do filme. Nesse show de Frozen. Dois narradores de Arandel. Vão contar a história da Anna e da Elsa. Mas as personagens mesmo. A rainha Elsa e a princesa Anna. Só aparecem em alguns poucos momentos do teatro. E a ideia principal ali. É mostrar mesmo cenas do filme. E as pessoas poderem cantar junto. E as crianças cantam. Tem um momento que tem neve. O Christopher aparece também. Mas não é um teatrinho de Frozen exatamente. Então, as personagens do filme. Aparecem no começo. Aparecem no final. E só. No meio todo. É uma cantoria danada. Ali do lado. Você consegue tirar foto com o Olaf. Que é algo bem legal. Hoje, pelo menos. É o único lugar da Disney. Que você pode tirar uma foto com o Olaf. Então, se você é fã desse filme. É uma chance imperdível. De conseguir uma foto bem legal. E naquela região também. Fica a atração do Indiana Jones. Que eu acho que está com os dias contados. Pelo menos da maneira que ela é hoje. Mas vai saber. É um show antigo. Mas se você tiver um tempinho sobrando. Vale a pena conhecer. Ele mostra alguns efeitos. Como os dublês trabalham. Cenas de aventura. E é interessante. É legalzinho. Mas não é imperdível. Então, vai de você gerenciar o seu tempo aqui no parque. Bom, desse parque é isso. Não se esqueça de no final do dia ficar para assistir o show de fogos de Star Wars. E o Fantasma. Que vale muito a pena. O parque está passando por muitas mudanças. Mas como você pode ver. Ainda tem atrações bem legais. Espero que você goste. Se você está gostando desse vídeo. Dá seu like aqui embaixo. Nesse joinha. Assina o nosso canal para receber mais dicas para a sua viagem para Orlando. E não deixe de escrever para a gente. Comenta o que você está achando dessa mudança. Dos parques da Disney. Principalmente aqui do Hollywood Studios. O que você achou desse parque. O que você está achando aqui do canal. O que você quer ver aqui no canal. Que a gente vai adorar ver essa mensagem e poder te responder.